Fala galera do Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Crossy, eu vim com alguns recados hoje pra vocês, beleza? Mas hoje eu não vim sozinho, certo? Hoje eu trouxe o meu filhinho pra falar com vocês, o Jamesinho, galera, yeah! Hoje ele veio, esse bebê lindo veio falar com vocês, pra vocês galera, é o seguinte, vai ter hoje live lá na Zubo, a gente vai jogar H1Z1, a gente, eita, tô com sono, a gente vai jogar H1Z1, e a gente vai jogar e matar muito franguinho, não é mesmo? Não é bebê? Não é bebê lindo? Bom, galera, é o seguinte, hoje então, às 11h30, vai ter live de H1Z1 lá na Zubo, no canal aqui do Gameplay RJ, lá da Zubo, beleza? A gente vai ficar jogando lá a madrugada toda, então fiquem ligeiros, que hoje, às 11h30, a gente vai jogar, beleza? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição, vocês estão perguntando muito por que eu não tô fazendo as lives lá aqui no YouTube, e, bom, vou fazer, vou deixar aqui meu canal na descrição pra vocês se inscreverem. Tô fazendo lá, lá tá saindo vídeo sempre bem editado e tudo mais, tô fazendo um GTA's Funny Moments, vou deixar aqui na descrição o canal Eu Joguei, que lá sai todo dia 3 ou 4 vídeos meus de H1Z1, a gente matando frango pra caralho, meu irmão. Ó lá, lá, tá aqui embaixo na descrição, beleza? Vou deixar aqui embaixo também o meu Twitter pra você participar das lives do YouTube, aquelas que a gente já fazia aqui direto, tá ligado? É, aquelas que a gente fazia direto aqui no YouTube, vou deixar aqui na descrição pra vocês me seguirem, galera, é muito importante que vocês me sigam no Twitter pra que vocês participem das lives, beleza? Não é, James? Fala pra galera, fala pra galera, e aí galera, se inscreve aí, mano, se inscreve aí no canal, se inscreve no canal do Kroos, eu tô lá no banner, vai lá. É verdade, galera, fizeram uma arte pra mim, que eu tô ele, tô eu e ele lá no banner, e ficou muito maneiro, eu peguei já o banner e coloquei. E aí, bebê? Fala pra eles, James, fala pra eles que você é um bebê muito sonolento, fala, fala. Eu sou um bebê muito sonolento, eu durmo bastante, eu sou um bebê sonolento. Bom, galera, então é isso, espero vocês no meu canal, se inscreve lá, que sai vídeo dia sim, já não bem editado, e no canal eu joguei, que sai três vídeos ao dia. E hoje vai ter live, certo? Lá na Azubo, o link da Azubo tá aqui na descrição, vai ter H111 pra cacete, deixa eu pôr o Jamesinho aqui, vai ter H111 pra cacete, fiquem ligados, demorou? Então eu aguardo vocês 11h30, não se esqueçam de ir lá 11h30, eu aguardo vocês no meus canais, no meu Twitter, na Azubo, deixa um like aqui nesse vídeo, e logo logo a gente volta com as lives aqui no YouTube, também aqui no canal do DJ. Demorou, moleque? Então tamo junto, aguardo vocês, e vem, moço, vem pro meu canal, vem pro meus canais, vem pro meu Twitter, vem pra Azubo, que eu vou fazer live também, vem todo lugar, vê se não dorme, né? Não dorme não, mano, se eu tô acordado, você também não vai dormir não. Valeu! Valeu!